Oi gente, hoje eu vim mostrar as suculentas que estavam na chuva, olha aí, ó, todas molhadinhas, uma delícia, elas amam, claro, sem exagero, né gente? Mas dessa vez eu deixei elas pegarem bastante chuvinha, olha aí, todas molhadinhas, mas estão todas felizes, gente, todas em pézinhas. Essa é a Topsy Turv, que também pegou bastante chuva, olha como ela tá rebrotando, gente, ela teve um ataque de conchonilhas, não tava nada bem e agora já tá revigorada. Essas também pegaram chuvinha, até essa daqui pegou, gente, tá tudo molhado aqui ainda. Minhas lindinhas aqui da janela também pegaram, também, olha essa marmorata depois da chuva, gente, como tá linda. Minha orelha de elefante também, ó. Tá uma delícia. Rosa do deserto também pegou, essas, todas elas, gente, chuvinha boa. Olha o tanto de muda que tem essa, gente, tem que fazer o replante urgente. Olha, deu uma revigorada no meu rubi, que não tava muito bonito. O meu rabo de macaco também, gente, tá todo molhadinho, olha que delícia. Ah, deixa eu aproveitar, ó. As rosas do deserto também pegaram uma chuvinha boa. Gente, foi muita chuva, elas adoraram. Agora, eu começo a ficar na tensão. Se chover demais, aí também não, porque aí eu posso correr o risco de... Dá podredão, né? Ficar mole. Então, caso chova muito mais, que já vem chovendo há alguns dias, eu vou botar saco plástico nelas. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. Até uma próxima. Obrigado.